E aqui sou eu, antes de ser Deus. Bom, a barba já está pronta, já está moldada com o formato do roxo dele. Leva de meia hora, dois minutinhos pra gente fazer todo o acabamento. Mas, normalmente, se a barba tiver que ser implantada, demora bem mais tempo. Quase! Se der um close bem fechado, um pouquinho da tela aparece. É quase um caracterizador. Posso falar numa boa? Agora já sou quase Deus. Só falta roupa. Agora já sou Deus. Ainda não, né? Agora sim. Eu literalmente.